Boa noite galera, estamos ao vivo aqui novamente para a gente discutir algumas situações que a gente vem presenciando, quem estiver entrando já vai dando ok aí, vai falando alguma coisa, quero aqui cumprimentar o Jefferson Machado, quero aqui cumprimentar a galera que está entrando, galera hoje vamos falar a respeito do que está acontecendo na Câmara Municipal de Utiba, a gente vê coisas absurdas vindo acontecendo na nossa Câmara e nós vamos hoje e amanhã nós vamos dar finalização nessa live hoje, você que está entrando aí quiser compartilhar essa live, a gente chegou agora há pouco de uma reunião, mas nós estamos aqui, quero cumprimentar aqui a Neia Costa, Thiago Abreu, Vera Lúcia, todo mundo está entrando, essa galera que está entrando, pessoal é respeito, eu estou só esperando mais pessoas entrarem aí, quero cumprimentar aqui também o vereador Abel, lá do Barnabéz, boa noite vereador, boa noite Fábio Júnior Domingues também, vocês que podem compartilhar essa live, é muito importante que nós vamos falar que hoje, na verdade é uma bomba né, na verdade nós vamos esclarecer alguns fatos que vem acontecendo no nosso município, nós estamos colocando uma nova política, uma nova, um novo projeto e a gente não está aqui para defender ninguém, nós estamos aqui para defender o povo, para esclarecer para o povo o que está acontecendo, é vereador aí que quer se fazer de vítima hoje, quer se fazer de salvador da pátria hoje no município, e eu como sou pré-candidato a prefeito, eu não deveria estar fazendo isso, só que a gente não vai perdoar isso, a gente vai falar sim, aí vão dizer hoje, pô mas o Brandão está defendendo alguns vereadores, eu não estou defendendo vereadores nenhum, eu só estou falando a verdade que vereadores que estão aí omissos durante anos, eu não tenho medo de falar nome gente, eu não tenho medo de falar nome, veio falar hoje do vereador Marlos, eu quero aqui que vocês compartilhem essa live para que cheguem no vereador Marlos, é um vereador que hoje veio na câmara, há uma semana ele vem vendo na câmara protocolando, fazendo a ruaça, dizendo que é um vereador que preocupa com o povo, que preocupa com a cidade, mas ele ficou bravo a respeito de 20% do salário dele, quando fizeram na verdade uma lei para doar 20% do salário dele, ele se revoltou, ele se revoltou agora, correto, ele se revoltou e agora que ele sabe que não ganha mais, agora ele está revoltado, ele quer fazer uma lei para doar 100% do salário dele, nada contra até aí, só que eu quero esclarecer para o povo, o vereador Marlos é um vereador que durante, faz segundo mandato dele, é um vereador que está lá já na câmara municipal, há 7 anos e 6 meses, aí eu quero perguntar para esse vereador Marlos, vereador Marlos, por que você assim que não assumiu o seu primeiro ano de mandato, o senhor não criou essa lei? Galera, vamos prestar atenção nessas pessoas que querem fazer a ruaça, nessas pessoas que querem bagunçar, quero aqui comentar o Gabriel Mendes, o Juan Pedro, Rafael Ferreira, vocês que podem compartilhar essa live para ver se chega no vereador e amanhã eu estarei cedo na câmara municipal protocolando, protocolando, porque eu quero ver realmente se o vereador Marlos está preocupado com o povo, porque é um vereador que nunca foi na câmara, é um vereador que todo mundo, quase ninguém conhece, é um vereador que se diz preocupado com o povo, agora chega na câmara, quer cobrar de vereadores que estejam na câmara, só que é um vereador que você nunca acha ali na câmara, é um vereador que nunca está presente, é um vereador que ninguém sabe quem é o assessor dele e amanhã pode compartilhar essa live, eu quero que vocês compartilhem essa live, porque o que eu vou falar aqui é muito grave, é um vereador que quer ser o bom, quer dar a volta por cima, quer falar, quer criticar os seus companheiros de câmara, só que os vereadores não querem fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu não aceito isso, eu não aceito isso, o vereador chegou agora dizendo que quer fazer uma lei para doar todo o salário do vereador, mas vereador, quem é o seu assessor, vereador Marlos? Gente, você sabe quem é o assessor do vereador Marlos? O assessor do vereador Marlos se chama Valkyria Fischer, uma doutora e atualmente mulher ou namorada do Marlos, ele está tão preocupado que nem o assessor dele, na verdade, é tudo nepotismo, mora com ele, é mulher dele, e eu vim falar também que o salário do assessor fica todo para o vereador Marlos, e quem não conhece o vereador Marlos, ele é agente de Benito de Jareira, ele nunca está na câmara, depois que fizeram redução de 20% do salário deles para doar para o povo, para doar para a prefeitura, para comprar cesta básica, o vereador Marlos, que se bate no peito e diz o salvador da pátria, que não tem respeito com os colegas de câmara, ele dá sorte, eu não sou vereador com ele, mas sem ser vereador, eu estou aqui falando nessa live, amanhã cedo, eu estarei na Câmara Municipal de Cotiba, eu irei protocolar, eu quero desmascarar, eu quero ver realmente se a Valkyria Fischer é a sua assessora, e se for sua assessora, nós vamos protocar lá, e nós vamos em busca disso, e vai ser punido por nepotismo, isso não pode, isso não pode ocorrer na Câmara, agora vim chamar outros vereadores de covarde, chamar outros vereadores, eu não estou defendendo gente, todo mundo sabe aqui que eu sou o único cara que eu falo aqui a sinceridade, só que eu sou a favor do povo, eu não quero ver pessoas virem aqui e falar coisas, pregar coisas que não é, nós vamos para cima sim, nós vamos para cima sim, agora chegar aqui na Câmara, chegar aqui na Câmara, chamar o reportagem, começar a falar e se beneficiar e se é o bom, é fácil, eu não tenho medo, não tenho rabo preso, eu não tenho rabo preso, deixei bem claro, não tenho rabo preso com nenhum vereador, não tenho rabo preso com prefeito, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vou para cima, e amanhã cedo, eu quero convocar aqui o jornal, agora é sério, quero convocar aqui o jornal, agora é sério, que esteja presente comigo amanhã, na Câmara Municipal, antes dessa sessão, eu quero ver a cara do vereador Marlos na sessão da Câmara, quando falarem disso, eu quero que os vereadores também na Câmara, os outros 10 vereadores, cobra dele isso, e se for realmente a esposa e namorada que mora com o Marlos, a assessora deles, nós vamos para cima, amanhã eu estarei protocolando isso e nós vamos para cima, porque aqui nós desmascaramos, aqui nós vamos para cima, é isso galera, eu estou desabafando isso, nós somos sim pré-candidatos, nós somos sim, nós batemos sim na Câmara quando está errado, só que um vereador que está 8 anos no poder, um vereador que não sabe nem o que a Câmara de Leis faz, um vereador que durante 8 anos não trouxe um projeto, não trouxe uma emenda para o município, agora vem dizer que é o dono da verdade, agora vem dar uma de bom moço, nós vamos sim, nós vamos sim para cima, nós vamos amanhã, lembrando galera, compartilha essa live, dá um link aí, manda para o amigo, manda amanhã cedo, estarei com o Jornal Agora é Sério, nós vamos na Câmara e se realmente a doutora Valquíria for assessora do Marlos, que isso não pode, nós vamos protocolar e nós vamos querer que os vereadores cobram disso também e se for realmente, vai ser punido por nepotismo, que isso não pode na Câmara Municipal, bom o vereador está 8 anos lá, agora ele vem pedir vista de alguma coisa, vereador, porque pediram 20% da atuação do seu salário, vereador, todo esse tempo na Câmara, o senhor não sabe nem como que funcionam as leis da Câmara Municipal, o senhor foi lá e disse para a vereadora Cida Nunes, que ela não deixou o senhor assinar, ela pedir voz na sessão da Câmara, vereador, vereador, nós estamos aqui, vereador, nós não queremos inimizade com ninguém, todos são meus amigos, não tem inimigo nenhum, é isso, meu tudo porto, eu estou aqui, meu tudo porto, para favorecer essa classe sim, nós vamos para cima, e outro, um vereador que quase 8 anos de mandato, ele não conhece nem o regimento da casa, ele não está nem preocupado com a casa, ele não está nem preocupado com a cidade, ele não sabe nem o que é o regimento que a Câmara oferece, que a Câmara obriga, na hora da explicação, gente, que o pessoal tem 2 minutos da Câmara, ele foi no banheiro, ele foi no banheiro, perdeu o tempo, e diz que a vereadora da mesa, ela foi arbitrária não deixando ele falar, que ele foi no banheiro, mas ele sabe a lei, sabe que 8 anos ele não aprendeu? É porque 8 anos ele não está na Câmara, é porque 8 anos ele nunca esteve na Câmara, aí ele vem e fica chamando o repórter toda hora para fazer média, para fazer média, nós não temos medo, nós vamos para cima, nós vamos para cima, 8 anos de mandato, 8 anos de mandato, não sabe nem o que é projeto, não sabe nem o que é projeto legislativo, que propõe a mesa, diretora, vê se pode um negócio desse, gente, um vereador desse, agora ele não sabe nem o que está falando, agora ele quer cobrar o salário dos vereadores que vão entrar, eu não sou contra, deixe bem claro, eu não sou contra, só que eu sou contra, se ele é tão bom, por que ele não fez isso no começo do mandato? Se ele é tão bom, por que ele não fez isso, na verdade, com o salário de assessoria dele, que a maioria dos vereadores colocaram um assessor, mostraram um assessor? Por que ele não mostrou? Vocês sabem por que ele não mostrou, quem é o assessor dele? Porque o assessor do vereador Marlos é a Valkyria Fischer, a Valkyria Fischer é a esposa, a namorada do Marlos, eles moram junto, isso não pode, gente, isso não pode acontecer na Câmara, isso é nepotismo, gente, então vou para cima mesmo, não tem nada a ver comigo, isso, só que eu não vou deixar coisa errada mesmo, nós estamos novos, nós somos jovens e nós somos uma política diferente, nós somos ideias diferentes para o povo, não adianta vereadores que estão aí, que sabem que não ganham mais, que estão oito anos atrasando o nosso município, um vereador durante oito anos, gente, oito anos de mandato, não tem uma emenda parlamentar para o nosso município, gente, aí ele vem dizer que ele é o bom, que ele é o honesto, que ele está preocupado com o povo, que ele está preocupado com a cidade, faça-me um favor, lembrando galera, amanhã cedo estarei na Câmara Municipal, protocolando e nós queremos vista, nós vamos pedir vista e se realmente a sua mulher ou namorada ou esposa que for, for sua assessora, nós vamos para cima e nós vamos querer a justiça seja feita, já que o senhor está preocupado em fazer isso, nós vamos ver, vamos mostrar quem realmente o vereador é, vamos mostrar o que realmente o vereador faz, vamos mostrar que realmente o vereador, nesse todo esse tempo que ele ficou na Câmara, a tua esposa, namorada, mulher e ele estavam pegando todo o dinheiro, ele não tinha nem assessor e nem aparecer na Câmara aparecida e detalhe, como doutora, nem pode, nem pode ser assessor. Quero aqui cumprimentar todos vocês, quero aqui cumprimentar Tadizinho, quero aqui cumprimentar o Juninho, quero aqui cumprimentar Neia Santos, Augusto Júnior, Caciu das Rodrigues, compartilha essa live e manda para o vereador, que agora foi lá para vocês, arrumaram, falaram para vocês, o povo realmente tem, eu não tenho um lado político, eu não defendo o prefeito, eu não defendo o vereador, mas a gente vai apontar os erros sim, nós vamos mostrar os erros sim, nós não vamos nos calar, nós estamos a semana inteira, nós só vemos o nome do vereador nas páginas, mas durante oito anos, nós não vemos o vereador em lugar nenhum, tem pessoas que nem conhecem o vereador, tem pessoas que nem sabem quem é o vereador Marlos, por isso que eu venho fazer essa live e amanhã cedo estarei na câmera e não vai botar para cima, nós vamos botar para lascar, nós vamos mostrar quem realmente é. Boa noite Alex Teres, boa noite, boa noite Fernando Pedracone, meu amigo, boa noite Jessé. Então irmão, amanhã a gente vamos, deixa bem claro, eu vou chamar o Alvoro Sérgio, eu quero que ele registre também isso, nós vamos amanhã protocolar o pedido de vista da assessoria do Marlos e nós vamos pedir vista e se realmente for a esposa do vereador Marlos que for assessora dele, nós vamos pedir para o presidente da Câmara, juntamente da mesa e de todos os jurídicos da Câmara Municipal que tomem os devidos direitos, que tomem os devidos direitos certo, já que ele quer ser o salvador da pátria, então que ele comece a ser certo, que ele comece a ser correto, porque o povo está cansado de ser enganado, muitas das vezes vocês olham a gente novo fazendo live, falando de pré-campanha, de política e falam, mas nós estamos sinceros, eu desafio qualquer um a fazer isso que a gente faz, nenhum tem coragem de fazer o que eu faço, nenhum tem coragem de abrir uma live e mostrar a realidade para o povo, dar a cara aqui e sem medo de receber crítica ou receber elogio, nós não temos medo, concordo Juninho, nós vamos para cima, nós vamos para cima, agora eles acordaram o gigante, eles acordaram e o gigante não é eu não, o gigante é o povo, o povo acordou, está a semana inteira colocando no Facebook, que é contra, que está jogando a responsabilidade para os amigos de mesa, está jogando a responsabilidade para os vereadores, para os outros dez vereadores, por que ele não deixou de querer o seu salário durante esses oito anos, por que ele não deixou de querer receber o dinheirinho dele esses oito anos, agora vereador, que o senhor não ganha nem para síndico de prédio, agora que o senhor não ganha nem para conselheiro tutelar, me perdoe os conselheiros tutelar, o senhor quer fazer essa lei de prejudicar os vereadores, o senhor quer fazer, se o senhor fosse tão honesto gente, se o senhor fosse tão bonzinho como o senhor está pregando a ser, o senhor no começo do seu mandato, o senhor tinha feito isso, mas o senhor está tão preocupado com o município, nós vemos, nós vemos que o senhor vem para a câmara e de dia não aparece, aí uma vez que o senhor foi na câmara, uma vez não achou os outros vereadores lá, por que eu vou na câmara todos os dias, uma vez que o senhor não foi na câmara e não achou os vereadores, o senhor quer criticar os outros vereadores, o senhor quer falar mal dos outros vereadores, eu nunca vi outros vereadores, por todos os defeitos que eles têm, de abrir uma live e falar para o agora é sério, que o senhor não para na câmara, que o senhor só vem em sessão, o que o seu assessor nunca apareceu na câmara, eu quero que o senhor mostre alguma coisa que o senhor fez pelo povo, eu quero que o senhor mostre algum projeto que o senhor fez para o nosso município, eu quero que o senhor mostre alguma emenda parlamentar que o senhor mandou para o nosso município, eu desafio o vereador, e amanhã estarei cedo na câmara municipal de Uctiba e eu vou para cima, eu não tenho medo, eu vou para cima e eu quero ver, se realmente for a doutora Valkyria, o senhor vai ser sim, nós vamos tomar todos os deveres, nós vamos para cima e vamos querer que exonere, nós vamos querer que exonere a Valkyria Fischer, porque não pode, isso não pode acontecer na câmara municipal de Uctiba. Esse é meu desafio, galera, compartilha essa live, senta o dedo aí, vamos para cima e esses vereadores vão ter que cair as máscaras, e ó, me perdoe o povo, me perdoe o desabafo, mas nós não podemos nos calar, nós jovens temos que mostrar que nós temos voz ativa sim, e nós jovens temos que mostrar que nós entendemos de política sim, e nós não vamos deixar isso acontecer na nossa cidade, nós não vamos ficar nos calados mais, nós não vamos nos calar mais, concordo Alex, gente, deixe bem claro, eu sou pré-candidato a prefeito, eu não tenho vaidade para ser candidato a prefeito, eu não tenho vaidade para ser prefeito, eu brigo aqui é pela minha cidade, todo mundo me conhece, sabe que eu sempre quis fazer o melhor para a minha cidade, sabe que eu sempre quis movimentar a minha cidade, sabe que eu quis sempre fazer um evento para a minha cidade, eu não estou aqui criticando os outros vereadores, eu já critiquei a câmara inteira, todo mundo sabe que eu já critiquei a câmara toda, hoje eu estou vindo aqui criticando somente um vereador, porque um vereador, ele viu que o barco está afundando, ele quis o que? Ele quis pular do barco, quis fazer diferente, entre aspas, quis mostrar para o povo que é o salvador da pátria, falando mal dos seus outros vereadores, e dizer que ele é o salvador da pátria, nós não vamos deixar, nós não vamos deixar, e os vereadores na câmara tem que ter cunhão, tem que ir para cima desse vereador, tem que falar o que nós estamos falando na câmara, e se quiser amanhã falar meu nome, Brandão, na sessão, pode falar, não tenho medo, se quiser amanhã usar a tribuna para falar, pode falar que eu não tenho medo, eu uso aqui a rede social, eu uso o que? Eu uso o povo, eu falo com o povo, nós vamos para cima, Juninho, nós vamos para cima, eles arrumaram agora um povo doido, povo que ama Juquitiba de verdade, povo que nasceu em Juquitiba, Maria Alice diz, estou aguardando esses políticos virem bater no meu portão de casa, esses anos, venho, venho, moro aqui na comunidade de Justinos, anda ali, Maria Alice, galera, compartilha essa live, amanhã cedo, eu tenho que resolver um problema em São Paulo, mas nós voltamos rapidamente, e nós vamos para a câmara municipal, se o agora é sério, não quiser ir, nós vamos abrir uma live ao vivo, dentro da câmara municipal, eu posso fazer isso, porque eu sou representante de um partido político, eu posso, eu sou pré-candidato, eu vou lá sim, em nome do povo de Juquitiba, eu vou lá sim, em nome de vocês, população, de vocês que estão aí no mato, que eles falam assim, mato, laranjeiras, jacubas, eu sou nascido e criado nas laranjeiras, eu sou nascido e criado no bairro do Lago Azul, eu quero representar vocês que moram aí, vocês que estão esquecidos aí, vocês que estão no Juquiazinho, vocês que estão no bairro das Marrecas, no ribeirão do Júlio que tem morador de Juquitiba, em todos os lugares afastados, que eles chamam de matão, zona rural, eu quero representar vocês, sendo a voz de vocês, porque culpa deles, vocês são castigados e nós vamos para cima sim, nós não vamos nos calar, nós vamos para cima e amanhã nós vamos protocolar e se realmente a mulher do vereador Marius, ela for, ela for assessora dele, nós vamos pedir que a câmara tome a atitude e que exonere, porque isso é crime, é nepotismo, não pode acontecer na câmara municipal, um abraço galera, tamo junto, quero aqui mandar um beijo para todos vocês, vou complementar um por um, Malu, Carolina Moraes, Bruna Pires, Juninho Pereira, Maria Alice, Luiz, Eduardo Silva, Alex Teres, Vinícius Bastião, Mariana Rodrigues e William Thomas, Gisele Oliveira, Juninho Correia, Alexandre Pinto, Camila Quintiliano, Ginho Godinho, Ginho, vereador Ginho, estou aqui hoje fazendo essa live, vereador Ginho e presidente da câmara, que o senhor amanhã fique bem ciente vereador e presidente, que eu estarei na câmara cedo protocolando isso e eu se for realmente verdade que o vereador Marius quer acabar com vocês aí na câmara, querendo se promover, nós vamos sim, protocolar, vou entregar na tua mão e no jurídico e nós vamos querer que vocês tomem a atitude correta, puna, puna e mostra para o povo a realidade, quero aqui comentar o vereador Abel também que está nos assistindo, quero aqui comentar todos que estão nos assistindo, Inês Oliveira, Augusto Júnior, Cleonice Rodrigues, vamos lá, Gessé, Fernando Petracone, Rony Boy, quero mandar um abraço também para o Rony, Fernando Petracone, Vivalda, Jordão da Silva, Juninho Pereira, Dizinha, Derval Siris, um abraço para o Derval aí, para a galera da Conceição, Neia Santos e para toda essa galera que está nos assistindo, galera, nós não temos medo, nós vamos para cima sim, concorda o mito do Porto, eu estarei apoiando sim o presidente da Câmara amanhã, estarei apoiando sim a vereadora Cida, estarei apoiando sim amanhã também o vereador Chiquinho, que eles não se corrompam, que eles falam a verdade e se quiser usar o meu nome amanhã para falar esse esclarecimento e esclarecer esse assunto que eu estou colocando na palavra, podem falar sim, podem falar. Um abraço a todo mundo, quero cumprimentar também aqui o vereador Marciano, o vereador Chiquinho e a todos os vereadores e a todo mundo que está assistindo também essa live. Galera, amanhã não percam, irei na Câmara cedo e nós vamos protocolar e se realmente acontecer na sessão da Câmara não percam por nada, que eu vou pedir para o presidente da Câmara, juntamente com outros vereadores, que fale a verdade e mostre para o povo a realidade, porque esse vereador que está aí, fazendo uma de bom moço, é o segundo mandato dele, falta seis meses para acabar o mandato dele e agora ele quer ser bom moço e quer prejudicar aqueles que vão entrar, por que vereador? Se o senhor é tão honesto, por que o senhor não fez isso no começo? Galera, se ele tivesse feito isso no começo do mandato dele, que fique bem claro, eu não iria criticar ele, eu não iria criticar ele, porque ele pensou realmente no povo, mas não, ele sabe que não vai ganhar eleição, ele sabe que está sumido do povo, ele sabe que durante oito anos ele não trouxe uma emenda parlamentar para o nosso município, ele sabe que não fez um projeto para o nosso município e sabe que vai perder e quer dar uma de doido aí e entrar para a história do município, tem que entrar para a história, então vai para a reeleição, vereador, vai para a reeleição agora, nesse mandato, ganha eleição e na próxima, no primeiro mês de janeiro, o senhor faz essa lei, cria essa lei que eu quero ver se o senhor é bom, eu desafio o senhor a fazer isso, um abraço gente, tamo junto, compartilha essa live, senta o dedo aí e vamos para cima, que agora vocês tem um amigão aqui, que é o Brandão, tamo junto! Deixa eu responder o pessoal aqui galera, Rafael Silva, Juliano Moraes, Verônica Martins, galera, dá um likezinho aí, comenta, curte, compartilha, porque o povo precisa saber da verdade, o povo precisa saber da realidade, nós não estamos aqui para nos aparecer, nós estamos aqui, nós mostramos a nossa rede social para mostrar a verdade para o povo, nós mostramos a rede social para mostrar para o povo a realidade, eu não suporto isso, Deus me perdoa, fala assim, mas eu sinto nojo, eu sinto nojo da hipocrisia, isso é ser hipócrita, isso é ser, é a mesma coisa galera, eu sou vereador durante oito anos, quando estiver acabando meu mandato, eu fazer uma lei que prejudique com os vereadores, mas tudo isso ocorreu galera, tudo isso aconteceu, por causa de uma lei que foi criada, de doar 20% do salário, ele se revoltou, por causa de 20% do salário dele, ele se revoltou e fez o que? Ele fez o que? Está causando agora na Câmara Municipal, ele tem sorte de não ser vereador ainda, e fique bem claro, não deveria fazer isso, porque eu sou pré-candidato a prefeito, sou pré-candidato a prefeito, mas eu cutuco, se tiver errado eu cutuco mesmo e vou para cima, galera, um abraço, perdeu falar muito, compartilha essa live, amanhã eu espero vocês, que eu estarei na Câmara para cima do sistema, não tem medo não, nós desmascarem, vamos para cima, e se quiser falar de mim, fala politicamente, pode falar de mim que eu não tenho medo não, que tem as costas grandes, tá bom? Vamos para cima!